O Boeing 737 Fax 8 para o voo Gol 1720 com destino a Rio Branco e conexões em parceria com a Air France, KGM e American Airlines. Tempo de voo estimado 3 horas. Para a decolagem pedimos que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. As tomadas serão ligadas assim que os avisos de atacintos te apagarem. Obrigado.